A aula que você vai ver a seguir é parte de um curso da Casa do Saber Mais, plataforma educacional com mais de mil horas de conteúdos desenvolvidos pelos melhores professores do país. Quer conhecer? Então clique no link que está abaixo do título desse vídeo, assine agora e tenha acesso a outras aulas desse curso e também a um mundo de conhecimento. Olá, eu sou Tanguy Bagdadi e hoje a gente tem mais uma aula falando sobre os grandes conflitos que moldaram o mundo da maneira como a gente conhece. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a guerra ao terror. E aí não tem jeito. Para falar sobre a guerra ao terror, eu tenho que voltar um pouquinho na história e a gente vai voltar ali para a década de 1990, uma década de enorme otimismo acerca do futuro da humanidade a partir daquele momento. Tinha acabado a Guerra Fria, ou seja, aquela tensão toda que existia entre Estados Unidos e a União Soviética, possibilidade de uma guerra nuclear, a disputa por influência entre capitalismo e comunismo simplesmente tinha sido superado. E a visão norte-americana era de que, a partir de agora, o mundo seria marcado por estabilidade, cooperação e, principalmente, pela diminuição das grandes tensões internacionais. E seria um mundo, portanto, ao longo do qual a gente passaria, a década de 90 seria um momento ao longo do qual a gente teria a possibilidade de ver a proliferação de iniciativas econômicas, e, por exemplo, comerciais, cooperativas, ele dá com novos temas que simplesmente eram deixados de lado ao longo da Guerra Fria, como, por exemplo, direitos humanos, meio ambiente e cooperação internacional de uma forma geral. No entanto, o terrorismo acabava sendo uma forma de resistência. Aliás, é importante a gente lembrar que a ideia de que grupos terroristas eram capazes de atingir e, eventualmente, vencer uma potência absolutamente consolidada é uma herança lá da Guerra do Vietnã, aquela ideia de que, se você agir de forma estratégica, cautelosa e impiedosa, você pode, sim, vencer um poderio muito maior do que o seu. E, portanto, grupos terroristas começaram a ganhar cada vez mais peso, principalmente a partir do final da década de 1980, mas são forças que vão se consolidar, de fato, bastante ao longo dos anos 1990. Um deles, mais conhecido de todos, surgiu no ano de 1988 e vai eleger primeiro a União Soviética como a sua grande rival, mas depois vai se voltar exatamente, depois do fim da União Soviética, vai se voltar primordialmente contra os Estados Unidos. E o grande momento do terrorismo internacional, aliás, é um dos dias mais importantes da história, é, sem dúvida, o dia 11 de setembro de 2001, que foi o momento no qual, diante de um Estado norte-americano absolutamente relaxado com relação às grandes ameaças internacionais, a Al-Qaeda se organiza e consegue atingir com dois aviões as torres gêmeas do World Trade Center, as duas vão abaixo e mais um avião atinge o Pentágono e havia mais uma aeronave que, muito provavelmente, depois de sequestrada, estaria rumando em direção ou à Casa Branca ou, possivelmente, ao Capitólio. Esse é um momento muito dramático da história das relações internacionais. Se você tinha uma idade mínima para se lembrar disso, eu tenho certeza que você lembra onde você estava, o que você estava fazendo, ou os pensamentos que vieram à sua mente, porque, de fato, é um momento histórico e que muda a história da humanidade a partir daquele momento. Ora, os Estados Unidos que recebem esse ataque em 2001 são aqueles Estados Unidos lá da década de 1990. Os Estados Unidos que se sentiam, aliás, que eram a única superpotência e um país que não poderia admitir uma agressão desse nível sem qualquer tipo de reação, o que leva, finalmente, os Estados Unidos, em outubro de 2001, ou seja, algumas semanas depois do ataque do 11 de setembro, iniciarem uma campanha contra o Afeganistão. Basicamente, pelo fato de que, se quem agrediu os Estados Unidos foi a Al-Qaeda, que era uma organização que não era necessariamente afegã, é importante lembrar que tinha contado com a colaboração do Talibã-Afegão. Ou seja, se a Al-Qaeda não é exatamente um grupo que pode ser localizado onde está a Al-Qaeda, o Talibã pode. O Talibã era, desde 1996, o governo afegão e tinha, de fato, facilitado muitas coisas para a Al-Qaeda. Então, o ataque norte-americano era uma forma de passar um recado de que você não ataca os Estados Unidos de forma impune e que, se você puder ser encontrado, você será encontrado pelos Estados Unidos. Além, obviamente, de desativar uma série de campos de treinamento que eram utilizados pela Al-Qaeda com a guarda, com o auxílio, com a proteção do Talibã, que, mais uma vez, era o governo afegão oficial, não reconhecido por todos, mas reconhecido por vários países desde 1996. Esse ataque ao Afeganistão muda a estrutura internacional, mais uma vez, de maneira bastante acentuada. Sobretudo porque é um golpe tão grande sobre os Estados Unidos e que abala de maneira tão grande a confiança nos Estados Unidos e no seu poderio que o Estado norte-americano precisa dar uma demonstração para os seus cidadãos de que está tudo bem, de que as coisas vão continuar como estavam e de que aquilo não significou um motivo para um abalo muito profundo do poderio dos Estados Unidos. Ou seja, a postura norte-americana foi, paralelamente ao ataque contra o Afeganistão, promover um incentivo tremendo ao consumo dos cidadãos americanos. Precisamos mostrar que o capitalismo norte-americano é forte, é sólido e você pode se manter feliz consumindo aquilo que você mais deseja. Mas a gente tem um problema, né? Porque para muita gente consumir, eu preciso de uma produção muito elevada, uma produção muito grande. E essa produção tem que ser competitiva, ou seja, a preços baixos. E eu não consigo fazer essa produção tão grande assim nos Estados Unidos sem elevar muito os preços dessa produção, os custos dessa produção. Então eu vou começar a produzir na China. E a China, portanto, vai começar a ser trazida a participar do grande cenário internacional em grande medida para produzir produtos baratos, de qualidade, das marcas norte-americanas para serem consumidos pelos cidadãos e pelos consumidores dos Estados Unidos da América. E aí você deve estar se perguntando, tá? Então é daí que vem essa pujança chinesa? Ora, não é exatamente daí apenas, mas a China, que já vinha num processo de ascensão desde o final da década de 70, início da década de 1980, vai encontrar nesse momento uma chance, uma oportunidade enorme para receber muito dinheiro vindo dos Estados Unidos e muita tecnologia. E a China vai iniciar, portanto, um processo de ascensão tremendo, com cada vez mais tecnologia, cada vez mais mercado, crescimento econômico e, portanto, essa pujança chinesa que a gente vai encontrar no momento atual, ela tem, sim, em parte, uma contribuição da guerra ao terror com todas as suas alterações econômicas que vêm a partir dali. E não para por aí. Se os Estados Unidos invadem o Afeganistão no ano de 2001 e isso leva a um aumento tremendo da popularidade do governo americano, na época liderado pelo republicano George W. Bush, os Estados Unidos vão encontrar uma oportunidade não apenas de estimular a sua indústria armamentista e as suas forças armadas, mas também ganhar popularidade e resolver algumas pendências antigas que estavam, até esse momento, sem uma resolução definitiva. Quero lembrar a vocês que há uma frustração dos Estados Unidos com o fato de eles terem feito uma guerra no Oriente Médio contra o Iraque no iniciozinho da década de 90, mas terem mantido o presidente iraquiano Saddam Hussein por lá. É a chance, portanto, agora de, num cenário bem mais convidativo, fazer uma nova intervenção contra o Iraque, ainda na égide da guerra ao terror, dizendo, por exemplo, que Saddam Hussein teria ligações com o Al-Qaeda, que nunca se verificou, ou, ainda, que Saddam Hussein teria armas de destruição em massa. Um parêntese aqui, de onde os Estados Unidos tiraram a ideia de que Saddam Hussein teria armas de destruição em massa foi do fato de que foram os próprios Estados Unidos que forneceram armas de destruição em massa para o Iraque, quando, na década de 1980, início da década de 1980, o Iraque era um aliado americano na guerra contra o Irã. Ou seja, nós tivemos a guerra Irã-Iraque vai de 1980 a 1988, e como o Iraque está em guerra contra o Irã, os Estados Unidos fornecem armas de destruição em massa. Era um chute bastante razoável dizer que, no ano de 2003, o Iraque ainda teria algumas daquelas armas e, portanto, iniciar uma invasão com essa desculpa ou com essa premissa era algo considerado bastante válido. Acabou que essas armas nunca foram descobertas, nunca foram encontradas na prática, o que parece mais provável é que, de fato, o Saddam Hussein já não tivesse mais tais armamentos, mas acabou servindo de justificativa para uma guerra que tinha por objetivo, de fato, derrubar um inimigo dos Estados Unidos no Oriente Médio e, assim, controlar ainda mais a produção de petróleo. Lembrando, os Estados Unidos são aliados da Arábia Saudita, um dos grandes produtores de petróleo do mundo, mas eram inimigos do Iraque, um outro grande produtor de petróleo mundial. E, portanto, os Estados Unidos vão se envolver numa guerra dupla contra o Talibã no Afeganistão e contra o Saddam Hussein no Iraque. Guerras essas que se era imaginário que, de repente, elas poderiam durar pouco tempo. Aliás, uma coisa que diz muito sobre isso é o fato de, pouco tempo depois dessas guerras se iniciarem, George W. Bush, presidente dos Estados Unidos, veio a público dizer que a guerra está finalizada e o mundo é um lugar mais seguro sem o Talibã e sem o Saddam Hussein à frente dos seus países. Porém, isso se revelou um erro profundo. Essas guerras se estenderam por muito e muito tempo. No Afeganistão, houve uma dificuldade tremenda de conquistar o país e, aliás, nem precisava de muito. Olhando para a história do Afeganistão, a gente perceberia com facilidade que nenhum grande império conseguiu, de fato, dobrar o Afeganistão e os Estados Unidos foram, portanto, mais um país a entrar nessa lista dos fracassos na tentativa de controlar o território afegão, um território montanhoso e, portanto, tem uma resistência relativamente facilitada por aqueles que atuam exatamente como forças de guerrilha, como exatamente o Talibã fez ao longo desse período inteiro. E o resultado a gente viu no ano de 2021, quando finalmente Joe Biden resolveu retirar as tropas norte-americanas do país e tiveram que fazer isso basicamente entregando o país de volta ao Talibã. Aliás, não sem negociar com o Talibã antes. Então, só para a gente conseguir resumir a história da guerra do Afeganistão, a gente está falando sobre os Estados Unidos invadindo o Afeganistão para derrubar o Talibã e, 20 anos depois, saindo do Afeganistão, negociando com o próprio Talibã, entregando finalmente o país nas mãos desse grupo que tinha sido o grande inimigo de 20 anos antes. E o cenário mais ou menos se repete quando a gente fala sobre o Iraque. Os Estados Unidos conseguiram, com uma certa rapidez, até derrubar Saddam Hussein, que foi executado depois de um julgamento feito mais ou menos às pressas, mas o país estava longe de se estabilizar e iniciou-se uma guerra sectária entre sunitas, xiítas e curdos. E, ora, o resultado a gente também já conhece. As forças sunitas acabaram se organizando com o passar do tempo e acabaram se tornando não mais necessariamente a Al-Qaeda, que era um dos grandes rivais nessa guerra, mas acabaram se organizando para se tornar o Estado Islâmico. Aliás, um grupo que tem características híbridas, que traz o que há de pior dentro da Al-Qaeda, um grupo terrorista com pretensões, aliás, de atingir alvos no mundo inteiro. Então, a Al-Qaeda é uma das raízes dessa pretensão do Estado Islâmico de atuar no mundo inteiro, mas traz dentro da sua organização também pessoas que eram membros do governo de Saddam Hussein, ou seja, que tinham uma capacidade claríssima de administração de territórios, de refino do petróleo, de coleta de impostos, de emissão de documentos. E aí a gente passa a ter um grupo terrorista que é como se fosse uma evolução de qualquer outro grupo terrorista do mundo. Um grupo terrorista com alcance global, de forma, feito de forma, um terrorismo feito de forma absolutamente cruel, mas que tem também pretensões territoriais. É importante lembrar que o Estado Islâmico, que é um fruto exatamente dessa guerra ou terror, chegou a dominar uma parte importantíssima dos territórios do Iraque e da Síria. Só para a gente conseguir ter uma comparação, o território que o Estado Islâmico chegou a conquistar era mais ou menos do tamanho do Reino Unido, só para a gente ter uma noção do tamanho que o Estado Islâmico chegou, mais uma vez, no Iraque e na Síria. Só que aí, também, quando a gente vê um poderio desse tamanho e com essa capacidade de ação, e a gente pode lembrar de um atentado importantíssimo que o Estado Islâmico fez na França no dia 13 de novembro de 2015, atingindo, portanto, Paris de maneira absolutamente chocante, a gente vai conseguir perceber também que há uma grande articulação internacional contra o próprio Estado Islâmico, que chegou a colocar, do mesmo lado, Estados Unidos e Rússia. Não exatamente grandes aliados, mas uma aliança tática exatamente para derrotar o Estado Islâmico. Mas, na prática, o que a gente percebe é que, muito embora a guerra ou terror tenha sido lançada com o objetivo de reforçar o poderio dos Estados Unidos e mostrar que nunca mais algo daquele tipo poderia acontecer, o resultado, no fim das contas, é que os Estados Unidos permitiram que a China se tornasse uma potência ainda maior do que ela já era, naquele momento, recebendo muito dinheiro e se tornando, portanto, hoje um dos Estados que realmente consegue fazer frente ao poderio norte-americano, aliás, do ponto de vista militar, mas também do ponto de vista econômico. Traz a Rússia também para dentro do cenário internacional, afinal de contas, a Rússia encontra, nesse cenário de instabilidade, espaço para ingressar na política média oriental mais uma vez. ao questionamento profundo do poderio norte-americano, afinal de contas, que grande potência é essa que entra em guerra contra Iraque e Afeganistão e não consegue em nenhum dos cenários uma vitória claríssima e, mais do que tudo, um impulso a grupos terroristas. Ou seja, eu sei que é curioso imaginar que a guerra ou o terror acaba trazendo um grande conforto e propaganda exatamente para os grupos terroristas. Afinal de contas, a Al-Qaeda, por exemplo, e, aliás, o próprio Estado Islâmico, acabam se tornando grandes referências para uma resistência anti-americana. Me parece sintomático o fato de que muitos jovens médio-orientais vissem a Al-Qaeda como uma boa alternativa para exercer a sua masculinidade ou as suas vozes políticas, assim como o Estado Islâmico, que conseguiu, por exemplo, atrair muitos europeus, que não conseguiu se encaixar nas suas respectivas sociedades, que foram para o Iraque ou para a Síria, para se juntar às fileiras do Estado Islâmico. Então, a quantidade enorme de franceses, britânicos e pessoas de outras nacionalidades mostraram que a guerra ou o terror foi, na prática, uma guerra caríssima, com custos políticos e econômicos gigantescos, impactos sociais que ajudaram a trazer problemas de estabilidade profundos para os países daquela região, com impactos, portanto, gigantescos sobre a política internacional, sobre a cultura global e sobre a maneira pela qual os países ocidentais lidam com a religião e com as guerras numa região tão próxima ao seu território como o Oriente Médio. Na prática, uma guerra que a gente não pode nem dizer que terminou, muito embora a guerra ou o terror como capítulo principal tenha sido encerrada, mas ainda traz reminiscências e consequências profundas para a maneira pela qual a gente entende o mundo contemporâneo. Ficou com vontade de ver o curso completo? As próximas aulas estão disponíveis na Casa do Saber Mais para você assistir onde, quando e como quiser. Clique no link que está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo e assine agora mesmo para ter acesso ilimitado a esse e outros cursos do catálogo.